Música E aí pessoal, estamos aqui na propriedade do nosso amigo Gilson Onde vamos apresentar um curral de vaca leiteira muito bom E vamos colher muita informação boa para vocês também Então assista o vídeo todo até o final que hoje só vai ter coisa boa Aproveitando a oportunidade eu mando um abraço a todos vocês que assistem nossos vídeos Aos inscritos, aos não inscritos, dizendo pessoal Sempre que entrar no vídeo, não deixe de se inscrever, não deixe de dar um like Se você está ajudando no crescimento do nosso canal Ajudando a divulgar a nossa cultura nordestina para o mundo Pessoal, não custa nada você se inscrever em um canal Principalmente um canal desse que está levando alguma coisa de interessante Feira de gado, curral de vaca leiteira e muitas coisas boas com certeza Então vamos aproveitar também a oportunidade de dizer Nós estamos a partir da segunda quinzena do próximo mês Fazendo uma live onde vamos lançar os produtos da Galpão Rural A qual eu mando um abraço ao meu amigo Gustavo Os produtos da Galpão Rural pessoal São produtos, suplementos para vaca leiteira, para gado de engorda, para bezerro Todo esse produto nós temos Eu estou trabalhando principalmente, como eu estou no curral do gado O triataque leite O triataque leite pessoal, para você ter uma ideia No mínimo, no mínimo, 15% 15% vai aumentar na produção de leite No seu curral Então não é pouco E apenas, você vai dar apenas 5 gramas por vaca Você vê que é uma coisa mínima E com resultado Porque se fosse um produto ruim, você teria que dar muito Não vamos prolongar muito esse vídeo Mas não deixe de assistir Que vai ter muita coisa boa no decorrer do vídeo Vamos ver como é que estava a cara do nosso amigo Gilson Então pessoal, quero aproveitar aqui também E mandar um abraço para algumas pessoas Que sempre assistem os nossos vídeos Eu posso mandar para todo mundo Mas no próximo vídeo a gente manda mais abraços Mandar um abraço aqui para meu amigo Jair Moura Em Uauá, na Bahia Um abraço para o meu amigo Cláudio Lima O Augusto Franco Aqui em Sergipe, em Aracaju Sávio Góes De Fátima, na Bahia Pompom Nossa Senhora da Glória Sergipe Meu amigo Bananeira Meu amigo Nildo de Beijo Em Monte Alegre, em Sergipe E é isso aí pessoal Mandar um abraço para todo o pessoal do Brasil E do mundo que nos assistir Um abraço para o pessoal da Bahia Do Rio Grande do Sul De Goiás De São Paulo Do Rio de Janeiro Nós temos amigos em todas essas partes Então vai um abraço para todos vocês pessoal Um abraço para o mundo Vamos continuar nosso vídeo lá na frente Próximo vídeo Vamos mandando mais recomendações Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Pessoal, tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Os animais são, porque o animal fraco não tem como você, valer a pena você criar. Ela vai comer, vai estar com fome, mas você confunde. Não paga a comida dela. Aí não funciona. Não paga nem a comida dela. Quer dizer, a vaca é boa de propriedade da vaca com fome. Você tem que comer dois, não é, viu? É verdade. É isso aí. E você tem quantas vacas na sua propriedade? Três animais. Três animais. São todas paridas, todas na alta lactação. A maioria está quase apartando, mas a gente está com uma média com eles. 18, 20 litros por dia. Por vaca? É, por causa do animal. Mesmo com uma baixa lactação, você ainda está com uma vaca lactação? É verdadeiro. As vacas são duas mesmas. Gilson, essas vacas são pura holandesa. Eu estou vendo que ela tem uma mistura das dadas. Quer dizer, isso é muito importante. Hoje o pessoal está se preocupando muito com fazer essa mistura da girolanda, principalmente uma terra que ela faz um pouquinho. Mas eu vejo que você aqui, o deslocamento dela é muito pouco, né? É muito pouco. Minha área é muito pequena, entendeu? Minha área só é seis tarefas de terra. E eu crio quase preso dentro de uma tarefa de terra. Porque assim, eu só solto no período que está o pasto bom. Aí eu solto ela para caminhar no pasto. Mas no Senna a gente cria mesmo aqui só preso na sala do composto, onde há cobertura do curral, onde a gente coloca a ração e a gente cria só a pinteira. Mas aí você tem dez vacas e seis tarefas de terra? Eu tenho treze. Treze vacas com seis tarefas de terra e cria praticamente nenhuma? É. Então não é preciso que ela tenha duzentas tarefas de terra para criar vacas de terra? É. Não tem. Mas eu acredito que ela não é preciso. Se você soltar ela dentro de uma treva de terra no período do verão, sendo um verão muito seco, se você não dá de comer ela vai morrer de fome e aí a dia toda de que é? É. É. Então você criar o milho, é para você plantar o milho, plantar o capim, mas quando chega no verão você acaba, não tem como. Então significa que você usando a cabeça, chegou no inverno, você pode comprar uma silagem se você não tiver a terra grande. É. Porque você vai comprar a filha aí barata, né? Mais barata. Eu gosto de comprar ela feita de que fazer, porque assim, se você pegar e juntar o dinheiro e for comprar o adubo, comprar o milho, pagar o trator e depois pagar para cortar, pagar para fazer o silo, trazer para casa e juntar uma coisa com a outra, vai ficar mais caro que você comprar ele já pronto na roça, no terreiro. Uma dica boa pessoal. Entendeu? Então veja bem. Eu gosto mais de comprar ele pronto e boto no outro prejeiro e todos os animais. A cobertinho ali, o silo? É. Só pegar a palma, você pode fazer, se você quiser, talvez você tenha um coração de palma. É, eu tenho um canteiro de palma e ainda vou plantar mais um pedaço, porque minha área é pequena, mas para plantar a palma é boa a terra, entendeu? Mas do jeito que se plantar aquela palma tensada, você planta uma tarefa vale por cinco, não é? É verdade. Nos tempos você tem na roça. É. Ali está nosso amigo Bruno também, Bruno. Muito obrigado também pela oportunidade, né? Que está ali na venda, pessoal. E é isso aí. São esses tipos de perguntas que a gente precisa fazer, que é igual eu falo, a gente faz esse trabalho na intenção de ajudar aqueles criadores que estão com a roquinha tirando cinco litros, dois litros de leite e comendo a mesma roça de roça. É. E aí diz, a vaca de leite não dá lucro, a vaca de leite não dá lucro, porque você está trabalhando da maneira errada. Veja com o nosso amigo Gilson, desse aqui, você tem média de quantos porcento, Gilson, você, digamos assim, se ela produz cem reais no bruto, fica quanto para você mais ou 50%. 50%. Quem não der a metade mais de 40% já dá bom demais para a gente. 50%. Fica 60% para ela e 50% para a gente. Está ruim. Não está ruim nenhum. 40% hoje, para quem tem, é poucos ou nenhum, né? É. Eu também já dei uma olhada aqui e não vi o boi. O touro a gente não tem. Eu não estava com o touro aqui, era do cliente. A gente pegou o touro, vendeu com o abato e a gente ficou sendo touro. Mas na próxima genética dos animais agora, eu vou ver que tem nada. Ah, era aí. Vem que tem nada. O pessoal disse que é muito boa. Eu não usei essa meta não, porque eu comecei agora esse ano, com o ano passado, né? E já estamos no segundo ano, nós estamos querendo animal. Mas para a gente ver o que vai acontecer quando elas parem agora, que eu vou... Fazer o teste para ver. Era essa a dica que eu queria falar para vocês. Nós acompanhamos, nós estamos acompanhando o Raul, um cidadão vindo da França. O Carlinhos vai estar vindo da França. E ele já está com 10 anos. O gado dele está sendo com um melhoramento genético, através da acumulação. Atacadilação muito boa também, né? E aí, quando eu vi o boi aqui, eu ia perguntar isso. Você já tem? Você não tem o boi ainda, mas já está com esse pensamento aí, que é um pensamento corretíssimo. Primeiro lugar, você não tendo o boi ainda, você vai botar uma vaca no lugar. Ela já vai... Só que o boi vai comer, vai comer a vaca. E vai produzir leite. Talvez precise de um... De um derrime, só para anunciar. Ou elas mesmas... Ou, ou, ou... A situação... A gente, né? E assim, as finanças geralmente, o cara que faz a preparação, ele vem aqui e aplica um produto, né? É. E logo depois vem e aplica o SEMI. Mas quando você vai para o processo já... É... Parece que é 150 o processo instalado, vem lá. Compensa você fazer. Você vai saber o procedente. É. Outra pergunta que eu tive que saber até com o Bruno ali, mas foi em ordem. É. E agora vamos experimentar aqui. É. Para se... Para você ter um... Um... Uma sala de ordenha dessa aí. Que não seja com estrutura toda a sua. Vamos ver o vácuo. Mas na área do pessoal, desde a tempo do Raul. Né? Mais uma ordenha aqui. Para você ter para duas vacas. Pois, para duas vacas, ela custa na média de seta, oito mil reais. Entendeu? A gente tem duas vacas de uma vez. Agora fora a parte da estrutura, né? É. Porque a estrutura é outra coisa. Entendeu? Isso que quer dizer a maioria das coisas. Aí a gente trabalha também. Eu trabalho... O menino aqui em cultura dos animais. Eu trabalho com estrutura metálica. Para usar sala de ordenha. É. Composto para vaca, leiteira. Entendeu? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar pessoal. Faço galpão para trator. Essas coisas. A gente faz trabalho com estrutura metálica. E dizer aqui. Pronto. Você que quer fazer a sua estrutura metálica. No posto. Qualquer que seja. Principalmente você que tem o seu curraldo. Que quer fazer a sua cobertura. Fazer... Estrutura metálica. Só não vende a ordenha, né? O motor. Mas toda... Agora outra parte eu não faço com tudo meu. E também faço com o material do cliente. Pronto. É o cliente quem escolhe. Então está aí. Precisou da estrutura metálica. Para armar a sua ordem. A sua sala. A sua turral. Cobertura. Está aqui. Nosso amigo Gilson Baez. Foi bom você ter trocado esse assunto. Eu estava nem... Pensado. Porque muitas vezes. Quer fazer. E não sabe. Vou precisar de um orçamento. Você vai ligar para mim. Eu passo o telefone. Se você quiser passar o seu número. Você pode dizer. Você não liga para mim. Porque as vezes tem gente dentro. Porque o cara já liga diretamente para você. Se quiser dar o seu número aí. Se quiser meu número é 9967 9710 Gilson. Aqui no algodão. Conhecido por Gilson Ferreira. Gilson Ferreira. Entendeu pessoal. Quer fazer sua sala de ordem. Está aqui. E é isso aí Gilson. É. Basicamente. Foi essas vossas perguntas. A ração que você usa. Para esse animal. Qual é o tipo de ração? A gente usa a ração balanceada. Que já vem. Eu já compro pronta. Ali no comércio do frigorífico. Três irmãos. A gente compra com ele lá. E agora a gente dá a silagem. E dá a palma também. Que é o volumoso. Então você está conseguindo. De ração mais ou menos. A ração é uma média. De seis. Seis quilos por dia. Que a gente está dando. Três de manhã. Três de tarde. E mais ou menos. Torno de quarenta quilos. De volumoso. Que é o silo e a palma. É. Por isso que os animais. Estão nesse ponto aí. Porque se fosse. Fosse dizendo assim. Sem dar comida. Os animais estavam feios aí. Eu não gosto de criar nada com fome. Está vendo? O que quer dizer? Eu não gosto de passar fome. Porque eu vou criar meus bichinhos com fome não. E aí o cara ainda. Ainda dando. Fazendo a vaca. Passar bem. Comer bem. Ele ainda está dizendo que está lucro. Dá lucro. Dá lucro. Ilson. E quanto. Quanto as suas vacas. Assim. Tem um animal como né. Lógico. Suas vacas. Você tira. Em média de quantos litros por dia. Pois é. Eu vou tirar em um luxo. Ah 20 litros. Hoje está tirando uma média de 18 ou 20 litros. Por dia. 10 vacas. Vai de 100. 10 vacas. 200 litros por dia. 200 litros por dia. 100 litros da vaca. E 100 litros dele. É. Você vende um litro de leite a quanto mais ou menos. Eu vende uma média hoje de 2 reais. Que eu estou botando para na TV né. Ah peraí. Porque eu tenho um tanque na porta e eu vendo ainda a 2 reais. O acesso do meu leite é bem próximo da empresa né. Aí a empresa paga um preço melhor. Melhor. Agora se fosse longe o preço era mais barato. Em torno de quanto? Em torno de 1.70, 1.80. Mas eu vejo o pessoal falando que está vendendo de 1.50. Por que? Porque não tem a ordenha. Tirado na mão. Tirado na mão e também o acesso né. Depende do local. Porque quanto mais o acesso mais longe eles pagam o leite mais barato que tem a despesa para você buscar. Com certeza. O meu é na beira da pista. Não tem acesso a nada. Só dá 8 quilômetros da fábrica para a minha casa. Entendeu? Mesmo que seja distante eles estão pagando em média 1.70. É. Dá 30 centavos por litro a diferença. 1.70 ou 1.40. 1.70 ou 1.80 mesmo. 1.70. Vai dar em torno de 30 centavos. Que esse ano na mão vai ser em torno de 1.40 ou 1.50. Mas vai ser mais barato também. Então quando você faz o custo. O que você gasta de energia. Compensa você tirar da ordenha. É. Porque a ordenha. É. A ordenha a agilidade é outra né. O manual você sabe que é muito. Vai diminuir a mão de obra. Vai diminuir a mão de obra. Muito pesado. É. Se você comprar de 4, 5 animal. Tudo bem. Mas se você pegar de 10 animal para frente. O cara que pira líquido. Igual o jafu no burral. Pira no leite. 30 vacas na mão. Na mão é. 30, 60 vacas. Não sei que tem quantas pessoas que vai tirar ali. De 30, 40 vacas na mão. Não tem nem 3. 3. 3 pinhão. 3 vaqueiras. Aí você vai pagar. 3 centavos por. Para cada vaqueira. Para cada vaqueira. 9 centavos por semana. Uma ordenha. Vai tirar mais rápido. É. Vai vender o leite mais caro. Que é melhor o leite. Porque. O leite vai sair mais puro né. É. Não é contaminado. Não tem contaminação. É. Você vai contar. Vai aumentar a conta de energia. Do tanque desse aí. Aumenta 300 conto por mês. Isso está médio. Aumenta 10 conto. É. Você poderia pagar. 100. Pagar 3. Pagar diminuir o. O valor do porcionário. Só do porcionário. Você diminuiu 2. Dois. Dois é um. Sozinho vai tirar. Ele pagou 300. E ficou. 300 para você ainda. É. Só esse tipo de. De conta que a gente tem que fazer. Então é isso meu amigo. Meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade. Que a gente vir aqui. Filmar e apresentar para pessoas. Que as pessoas pedem muito. Essa dica né. E eu acho que a gente faz esse trabalho. E ajuda. Ao homem do campo. Ao produtor do leite. Ao produtor do leite. Que eu digo que a vaca de leite. Aprendiz que o amigo Carlinho. A vaca de leite. É o. É. Como é que se diz. É a maca principal. É o motor. Que vai puxando. E o resto é o vagão. É uma fonte né. É uma fonte. É uma fonte. É uma mãe. É verdade. Muito obrigado. E aí você tem o leite. Tem o bezerro. Tem o esterco. A palma. A roça. O que você quiser. É bom demais. Eu. Muito obrigado. Desde menino que eu criei o gado. Entendeu. E gosto de criar. A gente vai ficar junto. Você pode me dar sua atenção. E. Aqui pessoal. A gente encerra esse vídeo. Dizendo a vocês. Que não deixem de assistir os nossos vídeos. De dar o like. De se inscrever. E assim vocês estão ajudando no crescimento do nosso canal. Ajudando a divulgar a nossa cultura nordestina para o mundo. Até o próximo. Fica com Deus.